Rifle de ação de ferrolho Steyr Zephyr 2 e rifle semi-automático Stinger 22. E aí, já testou essas armas? Já usou? Sabe para que essas armas são usadas aqui dentro do jogo? Até porque o calibre, a munição dessas armas é a munição .22, indicada para a caçada de animais de classe 2. E nós não temos animais de classe 2 ainda aqui dentro do jogo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a utilidade dessas armas. Olá caçadores, caçadoras, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez aqui no Way of the Hunter. Trazendo hoje um vídeo aqui onde eu vou fazer um teste com duas armas. Mas as duas armas usam a mesma munição, o mesmo calibre. Munição .22LR. Já teve, desde quando esse jogo foi lançado, já houve algumas situações onde eu conversei com algumas pessoas que tinham dúvidas a respeito da utilização dessa munição. E chegava até a questionar como, por que que eu vou comprar essa arma se não tem animal de classe 2 no jogo. Para que que essa arma serve? Vai ser esse o conteúdo do vídeo de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês os testes que eu fiz com essa arma. E em que situação, em qual animais, quais os animais que a gente pode abater com esses rifles. Vou dar uma olhada em algumas informações básicas a respeito dessas armas. E depois já começa o vídeo de hoje. A primeira delas está aqui no meu slot 1 do meu inventário. É o rifle Steyr Zephyr 2. Provavelmente Steyr é o fabricante, né? Porque tem o logo aqui, Steyr Arms. Eu não manjo, não conheço. Sinceramente, não conheço muito sobre isso. Mas tudo indica que seja. É um rifle de ação de ferrulho. Capacidade do carregador. 5 munições. Calibre .22 LR. Nível de caça 2. Quer dizer que seria para animais de classe 2. A outra arma está no slot 2. É a Steyr .22. É um rifle semiautomático. Com capacidade de 10 munição no carregador. É também munição calibre .22 LR. E também recomendada para animais de nível 2. Um detalhe interessante para as pessoas que talvez não saibam. Aqui no jogo, até a data da gravação desse vídeo aqui. Nós não temos animais de classe 2 no jogo. Então, esse era um dos motivos que gerava dúvidas em algumas pessoas. Nós temos aqui animais de classe 1. Depois, automaticamente, muda para os animais de classe 3. Onde está a raposa, o texugo. A raposa, eu acreditaria que até a raposa poderia ser, talvez, um animal de classe 2. Mas, aqui, ela está na classe 3. E o chacal já pula para a classe 4. Aqui, confirmando aqui para vocês. Nós só temos um calibre .22 aqui dentro do jogo. E, pelo gráfico aqui da balística da munição, dá para a gente ver que é um rifle para curta distância, na verdade. Ele não é tão eficiente a longa distância, segundo o gráfico de balística aqui. Bom, basicamente é isso. Duas armas que usam a mesma munição, mas duas armas com característica diferente. Uma vai agradar as pessoas que gostam dos rifles de ação de ferrolho. E outra vai agradar os caçadores que preferem o rifle semi-automático. Essa é a diferença entre as duas armas. Diferenças básicas, né? Ih, rapaz, que belezura! Um búfalo 4 estrelas. Eu preciso ir lá pegar a zona de comida deles. Para poder marcar aqui no meu mapa. Então, tem uns búfalos aqui, aparentemente, na casa dos 260. Vou arredondar para 260. Esse aqui é o Stayer. Está na casa dos 200. Deixa eu arredondar aqui para 200. O mais? É, 250. Ó, ali na casa dos 200 e pouco, espantou os animais. Agora, eu vou tentar com a mesma distância, ali no Gnu. Foi na casa dos 250 metros. Aproveitar que tem um Gnu ali perto. E vou ver se o Stinger a 250 metros vai espantar o Gnu. Ó, 250 e pouco. Mais ou menos a mesma distância. Vou tentar dar um disparo próximo dele, agora com o Stinger .22, para ver se ele vai espantar o animal. Espantou também. Então, teoricamente, os dois rifles têm a mesma característica. Nenhum dos dois... Batei mais búfalo ali na frente. Nenhum dos dois a 250 metros teria a função de alerta dos animais. Como é o caso que a gente tem um rifle .22 lá no Call of the Wild, né? Show de bola. Para que não haja dúvida, agora sim, vamos para a caçada com essas duas armas. E mostrar para vocês quais os animais que a gente caça com elas. Eu vou ver se dá alguma diferença de abate entre os dois, tá? Vai ser o primeiro teste que eu vou fazer. O primeiro é o Stinger. Na casa ali dos 40 metros. Já deu ali que a energia está boa. Foi a primeira galinha. Já vou pegar o segundo aqui já, porque eu sei que elas vão pousar perto. 40, 30 e poucos metros. Mesma coisa, a energia também está boa. Obrigado por levantar a cabeça, galinha. Também morreu ali, ó. Os dois estão ali. Tá, agora vamos dar uma comparada entre os dois para ver se há alguma diferença na hora do abate. Não é uma distância precisa, né? Mas é praticamente a mesma distância, eu acho. Isso aqui estava com 37 metros. Rapaz, acertei o coração da galinha. Aí é um atirador mesmo. Energia de impacto, 161. Não perde classificação de caça. E a perda é zero. A arma usada está aqui, ó. Stinger.22. Essa aqui é o Stayer.22. Caramba, rapaz. Mais uma no coração. Oi, eu estou bem de coração. Eu gosto de coraçãozinho de galinha mesmo. Coraçãozinho de galinha assada é bom demais. Stayer. Stayer 2. Calibre .22. A distância é basicamente a mesma, né? Essa aqui deu 42 metros. Energia de impacto deu 161. 162, né? Que é o máximo aqui, ó. Não perde classificação de caça. E a perda também é zero. Então, praticamente não existe diferença entre as armas, tá? Confirmando que o fato das duas usarem o mesmo calibre, as duas não vão mudar a qualidade do abate. Só vai mudar a mesma característica da arma. Tá, o mundo tem que ver isso aqui. Caramba. Achei uma ali, ó. Ó. É o Maduro 1 estrela. A casa ali dos 50. Ó, energia boa. E só sangue que voou do pato. Muito sangue, mas o pato voou. Mas cadê o pato? Mas se eu... Nossa. Se eu matei o pato... Cadê o pato? Desintegrei o pato. Deixa eu ver qual que é a energia do fazão. Ah, o fazão tem energia de 402. Ó, a energia tá boa. Essa aqui acho que não vai desintegrar não, né? Não é possível. Os animais pequenos fica essa torre de luz aí pra gente poder achar eles. E naquela hora lá o pato não ficou. A energia tá dentro, ó. A energia de disparo, de impacto, foi de 145. Não perdi classificação de caça no fazão também. E a perda de 0,01. Então o fazão também está na lista da ponto 22. Tem mais um dano bobeira aqui. Esse aqui tá muito perto. Esse aqui tá 20 metros. Adulto, uma estrela. Ele vai passar numa área limpa aqui. Acho que vai dar pra pegar ele aqui, velho. A distância mínima é 50. Rapaz, o fazão ainda voou ainda. Pô, o fazão voou ou eu que errei o tiro no fazão? Eu acho que eu errei, cara. Não é possível. Rapaz, o bicho não morreu na hora, não. Ah, então eu acho que é isso mesmo. Acho que em alguns momentos o jogo tá bugando, cara. O animal, embora esteja acertando, o animal não tá morrendo. Mais uma vez. Ah, viu que ele faz o barulho que o animal tá voando? Você acerta o animal e ele faz o barulho do animal voando. O animal morre e ele faz o barulho do animal voando. Esse aqui eu acho que foi dois disparos. Acho que o fazão não morreu mesmo, não, cara. Ah, foi mesmo. Cara, olha que interessante. O primeiro disparo, eu acertei o fazão e atravessou por ele. Atravessou por dentro do fazão e não matou. Que sacanagem. Aí o segundo disparo foi a mesma coisa, só que aí acertou. Bugou mesmo. Então, aquele pato lá, aconteceu a mesma coisa. Esse aqui eu perdi classificação de caça, mas não foi por causa do... Foi por causa de ter dado dois disparos. Achei um grupinho de ganso aqui. Na casa dos... 100 metros. Ficou. Esse ficou. Energia do ganso de rosa, 279. Energia de impacto foi de 132. Que é a mesma energia de disparo. Atingiu o animal com 132 joules. Então, o ganso também, de boa, com a .22. Olha o ganso, não perde nada, velho. Que da hora. Opa, tem uma missão de ganso aqui, ó. Ciência aviar. Beleza. Pra matar três ganso a uma distância maior que 50 metros. Fácil. Com 1.22 agora, é fácil. Ficou duro no chão, igual a pedra. Energia de disparo, 136. Não perdeu classificação de caça. E não perdeu quase nada de disparo. Show de bola. Qual foi a energia de disparo da arma? 136. O ganso suporta até 275. Então, ó. Muito bom, cara. Achei umas pequenininhas aqui, ó. Achei. Sangrou. Morreu. Lebrecita. Energia de impacto, boa. Bem abaixo aqui do limite do animal. Energia de impacto, 160. Macho adulto, uma estrela. Não perdi classificação de caça. E zero perda por disparo. A lebrinha bonitinha. A lebrinha. Deixa eu conferir aqui qual que é a energia da lebre. A lebre europeia tem energia de disparo de 356 até 1000. Então, cara, vai ser muito, muito fácil. E a outra lebre americana, ela tem energia que vai até 628. Então, é tranquilo pra bater lebre com o rifle 0.22. E ali morreu. Morreu. Deixa eu recolher esse aqui e ver o que que é. Uma fêmea adulta. 0, 0, 0 de perda. Mais uma fêmea adulta. Também classificação de caça, 5 estrelas. E 0, 0 de perda de abate. Energia de impacto, 153. O rifle Stinger 22. Ele é recomendado. É permitido, né? É permitido abater com ele. Animais de classe 1. Ele tem aqui uma classe recomendada como classe 2. Mas como nós não temos animais de classe 2 no jogo. Eu não sei se houve algum erro deles na hora de fazer isso aí. Ou se vai ficar assim mesmo. Eu sei que até agora eles não arrumaram. Então, por conta disso. O fato da arma ser classificada como um rifle de classe 2. E nós não temos animais de classe 2 no jogo. Algumas pessoas ficaram meio que sem entender qual que era a função dessa arma. Que na verdade, a munição .22 continua sendo a mesma coisa que era o The Hunter Call of the Wild. Munição usada para abate de pequenos animais. Ou animais de classe 1 aqui dentro do Way of the Hunter também. Só não temos a função dela de ser uma arma silenciosa, né? Bom, eu acho que esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês. Vou mostrar aqui para vocês qual que é a utilidade dessa arma. E agora, quem estiver interessado em caçar aves, além do rifle das espingardas, temos a opção do rifle Stinger .22. Muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio, obrigado pela participação de vocês nos comentários. Diz aí nos comentários para mim se você já usou essa arma, se você sabia que ela era para animais de classe 1. Abraço, fiquem sempre com Deus. Até uma próxima. Falou, tchau.